Nós lançamos no nosso primeiro ano de governo um projeto estruturante transversal denominado RS Seguro. Esse programa já fez com que, ao longo do ano passado, ao longo do ano de 2019, nós tivéssemos os melhores indicadores criminais da década. Eu quero aqui repetir, os melhores indicadores criminais da década. Nesse primeiro semestre desse ano de 2020, nós tínhamos um grande desafio, que era manter esses indicadores nesses patamares. Quando nós compartilhamos com a sociedade gaúcha esses dados desse primeiro semestre, nós demonstramos que nós não só mantemos, como aumentamos ainda a excelência nesses indicadores. Isso tudo, não tenho dúvida alguma, tem a ver com este calendário do chamamento dos novos servidores. Não tenho dúvida que, com esse chamamento, nós conseguiremos manter esses indicadores nesses patamares. Agora, se nós tivermos um decréscimo na arrecadação, esse calendário fica comprometido. Não se trata de fazer chantagem, de ter a segurança como moeda de troca. Se trata da impossibilidade, do ponto de vista fiscal, financeiro do Estado, de conseguir arcar com mais centenas de milhões de reais no custo da folha de pagamento, incorporando novos efetivos, diante da queda da receita em 2,8 bilhões de reais. Nessa redução da criminalidade, a vida das pessoas melhora. E quando a vida das pessoas é melhor, além de reduzir esse custo do seguro, as pessoas sentem mais prazer de viver aqui. E quando elas sentem mais prazer de viver aqui, elas sentem vontade de empreender aqui. E empreendendo aqui, a economia gira melhor. Por isso que a gente tem clareza que competitividade não é só o custo do imposto. Competitividade é tudo o que cerca a capacidade de nós prestarmos serviços à população, saúde com os hospitais, conseguindo prestar serviços, educação com as nossas escolas, com os professores motivados, segurança pública com a capacidade de repor efetivo, estradas com a capacidade de o Estado fazer os reparos necessários. Se o Estado não tiver condições de manter esse serviço, quem paga o preço não é o governador e o governo, é a própria sociedade que acaba pagando esse preço na medida em que os serviços acabam se precarizando. Por isso que é tão importante a gente aprovar essa reforma, porque a gente não está pensando apenas do lado da arrecadação do Estado. A gente está pensando em como se garante essa arrecadação, mas com melhor condição econômica, mais justo, de forma mais justa para a população e facilitando a nossa economia para os pequenos e grandes empreendedores e para toda a nossa população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto